Lágrimas vai quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado, mó saudade Na minha vida toda só tive arrebento Família minha, meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus os companheiros lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só Os companheiros diziam conversa que é melhor Contigo igual aos outros tava...